Nesta segunda-feira, até o secretário de Estado americano, Antony Blinken, teve de correr para um abrigo antibombas. O chanceler dos Estados Unidos estava ao lado do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, quando os sirenes tocaram em Tel Aviv, alertando para o risco de explosões. A declaração conjunta para a imprensa precisou ser interrompida. Do lado de fora, uma cena que se repete em Israel há mais de uma semana, moradores correndo para os bunkers. Também nesta segunda-feira, as Forças Armadas israelenses ampliaram para 199 o número de reféns capturados pelo Hamas. Um porta-voz do exército afirmou que os esforços para a recuperação das pessoas sequestradas são uma prioridade nacional. O militar garantiu que as autoridades trabalham dia e noite para libertá-los. À medida que crescem as ameaças do Hezbollah, na fronteira com o Líbano, no norte de Israel, mais tanques são enviados à região. No fim de semana, houve mortes na divisa entre os dois países. Resultado da troca de hostilidades. Segue aumentando a quantidade de tropas no entorno da faixa de Gaza, indicando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não desistiu de invadir o território palestino controlado pelo Hamas. Israel continua pressionando pelo esvaziamento da parte norte de Gaza, onde viviam, até o começo da guerra, mais de um milhão de pessoas. Autoridades palestinas já disseram que é impossível retirar doentes e feridos dos hospitais, por conta da ordem de saída imposta pelos israelenses. A Organização Mundial da Saúde, subordinada à ONU, voltou a condenar os ataques contra a população de Gaza e pediu acesso imediato das equipes que oferecem ajuda humanitária. Os bombardeios contra a faixa de Gaza continuam. Nesta segunda-feira, a informação é de que o chefe da inteligência do Hamas teria sido morto. O Reino Unido anunciou uma ajuda financeira adicional, equivalente a 61 milhões de reais à faixa de Gaza. Na semana passada, o premier Rishi Sunak havia cedido cerca de 18 milhões de reais a mais para o orçamento de segurança, com o objetivo de proteger sinagogas, escolas e outros edifícios da comunidade judaica em território britânico. Outro líder europeu a se manifestar hoje foi o chanceler da Alemanha. Olaf Scholz anunciou uma viagem a Israel. Detalhes como a data do embarque ainda estão em sigilo. Caso o show apareça mesmo em solo israelense, ele será o primeiro chefe de governo estrangeiro a visitar Israel desde o início dos combates. E uma cena inusitada, mas que traduz o caos na faixa de Gaza. Cozinheiros habilidosos usam as dependências de um hospital para produzir um tipo de pão típico da culinária do Oriente Médio. O forno, instalado ao lado da emergência, garante um pouco de comida a centenas de profissionais da saúde e muitos feridos que esperam pelo atendimento. Além de buscar proteção contra os mísseis que vêm do outro lado da fronteira. Bom, daqui a pouco a gente vai para a Europa, claro, para falar sobre toda a diplomacia no continente, voltada para a tentativa de cessar fogo e também as negociações com as autoridades. Enquanto isso, a gente já tem os nossos comentaristas, a Dora Kramer conosco, também o Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você. Aliás, desde sexta-feira a gente vive essa tensão iminente de uma possibilidade de invasão da faixa de Gaza. Os ataques continuam, mas por enquanto não houve invasão porque nós temos Cefens. E a diplomacia internacional está mais ativa do que estava na semana passada, não é? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Pois é, e por aqui a nossa expectativa é, além de toda a questão de um modo geral, é da passagem, da liberação dos nossos compatriotas que ainda estão na faixa de Gaza. Eu conversei bastante com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, nesse fim de semana, e ele dizia que não há ainda nenhuma notícia e que o Brasil compreende a posição do Egito, o receio do Egito de abrir as fronteiras, mas que ainda não há nenhuma notícia. Quanto às operações que ainda de repatriação, a expectativa do ministro é de que não sejam necessários todos os voos que estavam previstos, porque o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Marcelo da Macedo, disse a ele que muitas pessoas que foram, que estavam inscritas, estão desistindo de voltar ao Brasil. Então, pode ser que em breve a gente tenha completado toda essa repatriação. E depois, e aí a novidade, depois que isso estiver feito, o Brasil já conversa sobre a possibilidade, nada decidido ainda, mas já tem a conversa de a FAB, o governo brasileiro, fornecer ajuda a outros países que necessitarem também da repatriação dos seus nacionais. Kobayashi, há um protagonismo do Brasil nessa discussão, porque os outros países estão pedindo uma espécie de carona nos aviões aqui da FAB. Ah, sim. Primeiro, boa noite a você, Tiago, Dora Kramer, toda audiência do jornal Jovem Pan. E em especial aqui na América do Sul, o Brasil sai na frente e provavelmente depois que todos os brasileiros forem repatriados, haverá aí um trabalho de ajuda aos vizinhos, a Argentina, alguns outros países da América Latina. E aí a gente precisa lembrar que a Força Aérea Brasileira, em especial na América Latina, é uma das melhores das forças armadas, em especial em relação à Força Aérea. E é um gesto a se elogiar do governo. De tudo que a gente tem visto, em especial na relação do Brasil com a situação da guerra, eu acredito que a missão da Força Aérea com o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, foi pronta, foi ágil, foi já no domingo o anúncio feito, tanto pelo ministro da Defesa, quanto pelo comandante da Força Aérea, em uma entrevista conjunta de ambos, e que mesmo sem saber como se daria, já enviaram aviões à Itália, e de lá estariam prontos para repatriar os brasileiros que assim se colocassem à disposição, que assim desejassem. Então, de tudo que a gente tem visto, pelo menos isso é algo bom a se tirar dessa crise gerada, uma crise que está ali, claro, envolvendo diretamente o povo palestino, na guerra contra o Hamas, de Israel que está reagindo, mas que impacta a todas as nações. Então, todos os estados se mobilizando, tem pessoas de todo o mundo que frequentam, em especial Israel, que é um polo turístico, pelo turismo religioso principalmente, que atrai a pessoas do mundo todo, e aí fica essa apreensão geral. A notícia boa é que os brasileiros estão conseguindo retornar.